Liza, só voltando novamente Eu não sei se dá pra ver direito Aqui a gente tem essa parte Essa estrutura do arco neural Aqui a gente tem essa estrutura Do arco neural que ela é achatada Que a gente chama Aqui é achatado Quando você pega outras serpentes Olha como ele é alto Dá pra ver aqui Toda a estrutura como um todo A estrutura como um todo Aqui é alto Então a gente sabe que não é uma deformação Tafonômica É realmente uma característica morfológica Quando você analisar o depósito Você pega e olha em conjunto Com os outros grupos E fala é isso de fato Tá nos dizendo algo Mas sempre na natureza Você tem que tomar cuidado A natureza pode ser enganosa Em várias instâncias Nem sempre as similaridades morfológicas Elas vão apontar A ancestralidade em comum Porque existe algo Que a gente chama de convergência Então existem serpentes Então existem serpentes Por exemplo É só um caso muito simples Essa vértebra aqui Do meio que eu estou apontando É uma wonambe E essa vértebra Ela é uma simalha É uma piton Todos esses bichos Eles foram colocados em um grupo Chamado boide Boide Só que Na verdade Eles não são Isso daqui é um pitonídeo Isso daqui É um Isso daqui É um É um Matizoídeo Que é uma radiação Extintas de serpentes Ou seja A gente tem que tomar muito cuidado Por similaridades estruturais É por isso que é importante Ter algo chamado filogenia É por isso que a gente precisa Ter referência filogenética Um método Que vá corroborar As nossas observações A partir de uma análise Que é conduzida De maneira Menos subjetiva Digamos assim Com os pressupostos evolutivos Então Só para exemplificar A gente tem Uma morfologia a priori Para mim Quando eu bato o olho Eu olho a boipeba E consigo falar É um escolecofídeo Por quê? Porque tem uma sinapófise Não dividida Que a gente encontra aqui Em forma de bolinha Ela não tem as facetas Ela não vai ter processos Aqui embaixo Ela tem o centro O centro vertebral Totalmente liso Ela vai ter um Forame subcentral Assimétrico Que é algo que ocorre Em escolecofídeos Ela vai ter um processo Présingapofisiário gigante Que é uma característica Única De escolecofídeo Entretanto Não é porque eu acho Que tem que ser Então a gente precisa Realmente Pegar o nosso fóssil E passar por um processo De codificação filogenética Eu não vou entrar muito No tópico Senão vai ficar gigantesco Mas é uma forma Que a gente traduz As nossas observações Morfológicas Em uma matriz de dados Aqui exemplificando Você tem algo Que a gente chama Matriz Taxon Caracter Aqui a gente tem As serpentes Aqui a gente tem Os números de características E a gente Codifica Transforma Numericamente As observações Morfológicas Isso no software Chamado Mesquite E a gente faz Uma análise Nesse caso aqui De parcimônia E também É um critério De otimalidade Critério de otimalidade Também São as formas Como os nossos dados Se ajustam Ao modelo E eu não vou Expandir muito Porque senão É sistemática Mas essa foi Uma das análises Que a gente fez No TNT E no software Chamado PALP A gente também Fez essa análise Filogenética Utilizando essa outra Análise Que é a Baeziana Não datada Que ela Ela permite Então A integração Até dos dados Morfológicos Com os moleculares Utilizando esse software A gente conseguiu Ter aquela relação Das árvores Filogenéticas Aquele diagrama De modo Eu vou simplificar De modo geral A gente criou Uma matriz Contendo só Os dados Morfológicos E uma matriz Uma segunda matriz Contendo os dados Morfológicos E moleculares E então A gente aplicou A análise De parcimônio E a análise Não baeziana A análise baeziana Não datada Nas duas matrizes Foram uma Sequen Foram uma série De matrizes Com grupos De organismos Diferentes Segundo a gente Foi fazendo Originalmente Eram oito análises Mas o revisor Pediu para a gente Fazer umas coisas E resultou Em dezesseis Análises Filogenéticas Então Não é apenas Uma análise Que vai suportar Os nossos resultados E o que que isso nos diz Que nas dezesseis Análises Filogenéticas A Boepeba Emergiu Ou seja Ela foi Recuperada Como Escolecofídeo Com alto Suporte De bootstrap E probabilidade Posterior Que são Métricas Que nos dizem O quanto A nossa análise Ela O quanto O nosso resultado É robusto No caso O bootstrap Pode ir a 100% E a probabilidade Posterior Vai de 0 a 1 No caso A Boepeba Ela caiu Na maioria Das análises Com 0.95 0.95 De probabilidade Posterior E 78% De bootstrap Ou seja São dados Com gustos E são dados Que são Totalmente congruentes Com a informação Morfológica E molecular Que a gente trouxe Então de fato A Boepeba Ela é um Escolecofídeo E interessante Que a posição Dela Ela emergiu Dentro do grupo Coronal Dentro do grupo Moderno De Escolecofídeos Então a gente Tem Boepeba Reconstruído Como grupo Irmão de Tiflopóidea E aqui Os resultados Gerais Da nossa Análise A gente tem Os grupos De serpentes Extintas Daí a gente Tem o grupo Moderno Os Escolecofídeos Aqui surgindo Realmente na base E os demais Grupos E essa é a Nossa análise Eu não sei se me escapou Aqui De uma imagem Para outra Mas você mostrou A análise Incluindo Morfologia Molecular E mostrou só A morfológica Não mostrou a morfológica Não Na verdade Eu não mostrei Eu não mostrei Porque É uma De hipóteses Que assim A filogenia A gente Faz Principalmente Quando você Trabalha com Parcimônia E beisiana Você faz As análises Demonstra As congruências De dados Mas você Escolhe uma Que você quer discutir No caso O que a gente Escolheu Foi essa É a nossa Análise De A gente Preferiu Utilizar Então eu posso Falar a pergunta De bastidores Pode Quando você Fez a morfológica Deu muita Diferença Para a morfológica Mais molecular Sim Dá muita Diferença Dá muita Diferença Principalmente Para a resolução De grandes grupos Quando você Só usa A morfologia Em alguns casos Você gera Politomias Que são Incertezas Filogenéticas Você Demonstra No 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 Pemper Inclusive Ela está No material Suplementar Só que O que é mais Interessante A gente Quer saber A posição Da boipeba Embora Os outros Grandes grupos Não tenham Sido resolvidos A boipeba Está com Grande suporte Dentro De escolhecofídea Entendeu? Entendi Daí Quando vocês Usam A morfológica Não dá Aparece um monte De politomia E vocês Não conseguem Em alguns casos Sim Mas daí Você pode Mudar Por exemplo Eu tenho Os dados Morfológicos Que foram Analisados Sobre o critério De otimalidade Bayesiana Ele não Vai apresentar Ele não Vai apresentar Politomias Entendi Porque Daí vai Numa discussão De métodos Então O método Ele resolve Melhor Essas incertezas Filogenéticas Aí eu te pergunto Isso porque Às vezes Não dá Para a gente Fazer uso Da parte Molecular Dependendo Do que a gente Está estudando E aí Eu ia Te perguntar Se deu uma Por exemplo Se vocês tivessem Que Fazer uma discussão A diferença Ia ser Assim Discrepante Na verdade Não Em muitos grupos Recuperados Não Ela não resolve Alguns nós Eu preciso Checar Que essa Não era objetivo Mas Em alguns grupos Ele criou Umas politomias Mas em outros Ele resolve Mas em geral Acabou tendo Mais ou menos Essa mesma Configuração Entendeu? Ah tá Entendi Entendi Mas enfim O que é importante De frisar É que essas 16 análises A Boipeba Ela caiu Como um Escolecofídeo E é um resultado Super interessante E ela vai ter Umas implicações Muito grandes Quais seriam As implicações De ter um Escolecofídeo No Cretáceo Da América do Sul A primeira E mais óbvia É que ela vai Preencher uma Lacuna No registro fóssil A gente tem Os estudos Moleculares Desde a década De 90 Falando que Os escolecofídeos Eles Têm um surgimento Antigo Eles são antigos Eles são estimados Do Cretáceo E as análises Mais recentes Falando Olha Eles surgiram Aqui em 128 Milhões de anos No Cretáceo Inferior Ao passo Que os registros Até no momento Que a gente tinha Mais antigos Eram datados Do Euceno E do Paleoceno Superior 56 milhões de anos Então existia Essa lacuna Aqui De 72 milhões De anos Com a literatura Na parte molecular Falando Olha Existe algo No Cretáceo Eles surgiram No Cretáceo E é interessante Porque a Boipeba Então ela vai trazer Nesse intervalo Entre 87 Sendo a idade máxima E 66 A mínima Ela vai preencher Essa lacuna Que a gente tinha De 10 milhões De anos Ou até mesmo 28 milhões De anos Então é um Importante achado Fóssil Para mostrar Olha De fato Existia De fato Estava aqui Na América do Sul E a segunda A segunda Implicação Bem interessante É o tamanho Corpóreo A Boipeba Ela representa Uma cobra Cega Excepcionalmente Grande Para a linhagem A gente viu Que recuperou Ela Um grande Suporte Dentro do Escolecofídeo Então isso Quer dizer Algo Bem interessante Porque Os Escolecofídeos Chegam A 30 centímetros A gente tem Uma Vértebra Isso é uma Afrotiflops A gente tem Uma vértebra Que geralmente É uns 2 milímetros É uma vértebra Extremamente pequena Inclusive Uma das curiosidades É que esses bichos São Eles são bem Complicados De se estudar Até Até o momento Devido ao tamanho Ao hábito de vida Porque eles são Muito pequenininhos Só agora Com a microtomografia As pessoas estão conseguindo Estudar Assim em detalhes A preparação mecânica Desses bichos É muito difícil Você perde muito fácil Você perde as estruturas Então sempre Foi muito difícil Estudar esses bichos E eles E são muito pequenos Mas Em outro passo A gente tem Uma cobra cega Que é gigante Que é cerca De 1,5m Vezes maior Então isso Nos diz Alguma coisa Mas Só mostrar Que o bicho Que a vértebra É grande Por pequeno Não te resolve Tantas coisas Então a gente Fez uma regressão Simples Para inferir O tamanho Da boibeba E como que foi feita Essa regressão Ela é uma regressão Simples Ela foi feita Com base Nas razões E proporções Entre as vértebras Das cobras Das cobras cegas Viventes E da boibeba Basicamente A gente A gente estava No museu Lá no Salt-N-Stranding Museum A gente pegou Um monte De cobras cegas E a gente Verificou O todo Esqueleto axial A gente pegou De 5 Intervalo Entre 5 e 5 vértebras A gente calculou O tamanho médio Do centro vertebral Porque o centro Ele sempre vai ser constante O processo A gente escolheu o centro Porque o centro É uma medida Que o centro vertebral Que é essa porção Ele é mais constante De tamanho E diz mais Sobre a ontogenia Do que os processos Você tem esses processos Que eles são muito variados De tamanho Algumas serpentes Que são maduras Com processo pequeno E outras Que são jovens Com processo grande Então O comprimento Do centro É o que A gente Para se medir E a gente Viu a razão Né Dessa Tamanho médio Desse centro Dividiu pelo tamanho Total Das serpentes Que a gente tinha No museu Obviamente Vendo todo O protocolo Da maturidade E todos Esse controle Que a gente descreve Na parte Suplementar Do trabalho E a gente Chegou A uma razão Que é esse R E a partir disso A gente estimou O tamanho total Da boipeba A partir da razão Vezes o tamanho Do centro Da boipeba Que é essa parte E isso A gente fez Em três Para Com as três famílias E depois a gente Tirou o tamanho médio Que seria Que resultou Nesse 1.1 Métro de comprimento Total Uma estimativa Do tamanho Da boipeba Silvio Assim Além Da questão Do tamanho Que vocês fizeram Que eu achei Super legal Essa sacada Que você teve Dessas medidas E até Passei para o Gab Aplicar As coisas dele Aí eu fiquei Pensando no seguinte É viável No caso Das vértebras Não sei Porque você também Tem uma Fazer estudos De morfometria Comparando Com as outras E aí Entendendo isso Também dentro De uma proposta Filogenética Sim Com certeza É viável Dá muito trabalho Existem alguns Estudos De morfometria Simples Existe Um estudo Super legal Que eles traçam O tamanho O tamanho Da vértebra Pela região Da coluna E eles te dão Os padrões Que eram Morfometria Bidimensional Que ela vai mostrar Então esse tamanho E essa Essa variação É uma coisa legal É uma coisa muito interessante Que eu conversei Até com o meu orientador Lá da Austrália O Mike Lee É um trabalho Super legal É um trabalho Super importante Mas ele é extremamente Difícil De se fazer E E não existe Assim Com a pressão De publicações Que a gente fala Hoje em dia Ele geraria algo Que não é Não vem de uma história Tão 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 legal Sabe Obviamente Se você quiser Publicar Assim As tendências Evolutivas É um trabalho De base Muito difícil Que é super importante Mas as pessoas Não fazem Faz disso Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto